O Vlamir Brandalize, você sabe que dia é hoje, né? Sexta-feira. Então, sexta-feira é dia de arroz... Hein? Sextou, sexta-feira. Hoje é dia da feijoada, né? Sim, sim. Dia de arroz com feijão, Vlamir Brandalize. Vamos ao mercado do arroz. Olha, já o mercado do arroz, levemente pressionado pra cima, né? O arroz, ele agora tá entrando já na próxima semana, já é setembro. E, normalmente, setembro pro arroz é o começo da entre safra e, normalmente, ele tem, nessa época, ele tem uma pressão positiva nas cotações no mercado do casca ao produtor e ele, geralmente, também tem uma pressãozinha positiva no beneficiado ao consumidor. Então, isso, provavelmente, nós vamos ver aí na próxima semana. Alguns locais, nós já tivemos uma altinha nessa semana, um real, dois reais, depende do local. E, hoje, pra ter uma ideia, por exemplo, o mercado gaúcha começa ali no Rio Grande do Sul de 118 a 126. Tem produtor gaúcho querendo já 130 no arroz de 60 de inteiro, aí o mais, aquele de melhor qualidade. Nos estados centrais, aí, o arroz começa com 130 e vai até 160, já tem caso de negócio aí perto do consumidor e da indústria. O mercado também se firmando. A safra brasileira é uma safra que atende à demanda, mas não tem grandes sobras. Então, isso dá fôlego pro mercado seguir o rito dele. O rito normal dele é chegar agora em setembro e melhorar um pouco. Cada mês que passa, ele vai melhorando um pouco. Provavelmente, isso que vai acontecer com o arroz. E produtor se preparando pra plantar uma área maior, João. A gente tá vendo aí que, em geral, os produtores, a nível de Brasil, vão plantar aí uns 3, 4, 5% a mais nesse ano. Tá. Como é que tá na gôndola? Mercado de varejo, o consumidor, os arroz mais barato, tem abaixo de R$ 25,00 o pacote em promoção. A maioria das marcas está entre R$ 27,00 e R$ 35,00 nessa semana. Nas marcas nobres, o produto mais sofisticado, R$ 33,00, R$ 34,00, R$ 35,00, R$ 36,00. E os comerciais aí, que o consumidor mais leva, de R$ 27,00 a R$ 30,00, mais ou menos. E as promoções de marcas alternativas, aquela que é menos conhecida, que tem um produto de qualidade um pouquinho mais baixo, de R$ 22,00 a R$ 25,00. O saco é de 5 quilos, viu, Lula? Tem que dividir por 5. A cota é de 5 quilos, 5 quilos. Tá mais barato que uma caixa de fósforo. O Sérgio foi comprar arroz, ele mandou uma foto pra nós. Vamos ver o arroz do Sérgio. R$ 25,80. R$ 25,80. E é uma marca boa, João, é uma marca boa. Essa é R$ 27,31, Vila Nova. É, também é uma marca boa, também, de uma empresa gigante aí do agro.